e a egípcia para a saúde e o rejuvenescimento com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá gente, bom dia, bom dia Pedro, bom dia Luiz Cairo que tá ocupado agora, não pôde vir hoje, né? Mas semana que vem ele estará com a gente novamente. Bom dia meus irmãos, minhas irmãs, está aqui o programa Linguagem do Corpo sempre respondendo suas questões e eu sinto muito de não poder responder todas as questões, porque são muitos comentários, muitas perguntas, mas a gente vai indo, né? Vamos devagarinho, tem também o outro que é o programa, é o Cristina Cairo Oficial e lá sempre eu respondo outras questões também, tá bom? Então vamos começar para não perder tempo. Uma irmãzinha, acho que ela não deixou o nome aqui, ela pergunta algumas coisas, ela disse assim, aliás bastante coisa, né? Vamos tentar orientar. O que é vaginismo? Então assim, o vaginismo, que tem contrações, espasmos, que na hora da relação sexual, ela sente muita dor, tem muitas mulheres com isso. Então vamos entender, por mais que tenha explicação médica, eu preciso explicar de forma pela linguagem do corpo, pela psique, por que que acontecem dores quando uma mulher tem relação sexual? Primeiro, com certeza ela guarda alguma mágoa que ela fechou o coração, pode até amar o marido, o namorado, o noivo, pode até amar, mas às vezes ela pensa que perdoou, para ela parece que está tudo bem, mas o corpo dela está mostrando, o corpo fala que ela não está bem com essa pessoa. Então o que acontece quando tem uma dor violenta? Ela acaba parando a relação e ela evita ter a relação, ou seja, ela não quer se que ele se aproxime dela, até ela se resolver de alguma maneira, direto ou indiretamente, ela não quer. Então, irmã, você precisa fazer a oração do perdão, um dia papai, um dia mamãe, aquela oração que eu falo sempre, não é? Que está no meu site e está também no final dos meus livros, porque tem alguma questão mal resolvida no seu inconsciente com seu papai e obviamente você está estendendo isso para o homem pelo amor da sua vida e você não está conseguindo se dar bem ou esquecer ou sentir paz neste relacionamento, tá bom? Aí você pergunta também sobre a infecção urinária. A infecção urinária muitas vezes pode até dar dor para urinar. O que é infecção pela linguagem do corpo? Tanto infecção quanto inflamação significa raiva, muita raiva. Então vamos para a bexiga. A bexiga, ela representa a família, várias vezes eu falo isso. Família total, não é só marido e filhos, é pai, mãe, cunhados, primos, primas, irmãos, família. Então, estar com raiva generalizada de toda a família por alguma questão que você se sente meio fora da casinha, né? Ou você não é aceita pela pessoa que você é, pelas suas escolhas, pelos seus pensamentos. E muita coisa que acontece na família, da família se magoar ou ter coisas que acontecem que sobra tudo para você e a família às vezes não colabora, não ajuda ou quer fazer diferente. Existem muitas questões aí. Acaba produzindo uma infecção urinária que vem também um reflexo ali dos rins que tem a ver com dinheiro, medo do futuro com contas a pagar. É uma insegurança de ficar preocupado com o dinheiro de alguém da família, o próprio dinheiro. Então, veja que você já está mostrando umas questões muito mal resolvidas desde que você era criança com papai e mamãe. Aí você me pergunta sobre candidíase, né? Que começou e cessou durante um namoro. Olha que interessante. Candidíase, que é um problema feminino também, que é para expulsar, é negar o relacionamento. Engraçado que você fala que durante um ano, né? Não, durante um namoro, você não disse quanto tempo. Cessou. E você teve o seu relacionamento com seu namorado sem ter essas questões. Depois voltou. Então, veja que quando você aceitou de coração um novo alguém, então você simplesmente cessou. Porque a doença, seja ela qual for, seja, entre aspas, hereditário, de contágio, de tudo. Nós podemos eliminar, nós podemos controlar, porque é aceitação da vida com amor e perdão ou ficar guardando situações em que o corpo fica falando, já que a pessoa não consegue perceber seus próprios pensamentos e emoções negativos que foram para dentro do inconsciente. Aí teria que fazer uma terapia, porque fazer terapia com psicólogo ou psicanalista começa toda semana a trazer esses conteúdos que estão mal resolvidos e que você não lembra, trazer para a consciência, que é onde você consegue eliminar qualquer problema sexual, qualquer problema também de infecção urinária, deixando as pessoas viverem suas próprias lições. Mas a oração do perdão, um dia papai, um dia mamãe, 90 dias, porque 90 dias é o tempo que a psique usa para se regenerar. Então faça direitinho colocando no calendário o dia papai e um dia mamãe. Pega lá no site linguagendocorpo.com.br, tá bom? E vá para a cura, que a cura te encontre, tá bom? Depois nós temos aqui a Camila. Eu vou pedir para cada vez que vocês mandarem algum comentário para mim, alguma pergunta, coloca pelo menos o seu nominho no final, porque às vezes eu vejo o e-mail da pessoa, não tem nome, às vezes é nome de outra coisa, aí eu não posso ficar chamando Apesit, né? Então aqui, a Camila, ela deixou o nome. A Camila diz que o papaizinho dela tem 75 anos e está com neurite vestibular direito. Olha só, o que que é essa neurite vestibular? É uma vertigem que pega de repente a pessoa e é uma inflamação, olha só, é uma inflamação que desequilibra, né? Do vestibular aqui. Desequilibra, então seu papai vem com aquela vertigem, fica tonto e desequilibra. Vamos entender? Qualquer tipo de tontura, seja essa neurite vestibular, seja labirintite, qualquer tipo de tontura, qualquer tipo de vertigem, está revelando que essa pessoa se preocupa com todos os setores da vida ao mesmo tempo. Por quê? Porque existem prioridades para a gente se dedicar, então a gente tem que esquecer algumas coisas para se dedicar a uma prioridade, um problema com os filhos, um problema com dinheiro, um problema com a família, um problema de doença. Então veja, pensar em todas as questões ao mesmo tempo, tentar resolver tudo, vai gerar vertigem, vai gerar labirintite, que a pessoa perde o norte, ela está desnorteada. Como é que a gente faz para essas inflamações? Inflamação, lembra que eu falei? É raiva e está do lado direito. Mulheres, começando pela mamãe do seu papai, depois a sua mamãe, né? Não que as mulheres tenham culpa, mas aquilo que seu papai carrega dentro dele, de sentir muita raiva de ter que escutar, ter que aceitar coisas que as mulheres fazem. Seja chantagem emocional, palavras que desagradam, né? Autoridade, gritos, chantagem, não sei. Provavelmente a infância dele não foi muito boa. O casamento dele também não. E você agora vem, Camila, e pergunta, o que é isso do papai? Então veja, ele tem problemas com as mulheres. E isso vem desde a infância dele. Claro que se ele não acredita em nada do que a gente fala aqui, eu não tenho nem como falar para ele fazer esta oração do perdão, um dia papai e um dia mamãe. Mas você pode fazer, não por ele, você pode fazer para o seu papai e para sua mamãe, um dia papai e um dia mamãe, porque vai ecoar para eles. Faça para o seu papai e para sua mamãe. Vai colaborar para endireitar a sua própria vida e vai ecoar essa ressonância de harmonia e de amor para ele. E outra, quando ele olhar para você, quando ele escutar você, ele vai sentir muito mais amor, ele vai sentir nada de pressão em cima dele, porque ele está cansado de ser pressionado por mulheres de grande poder emocional sobre ele. Ok? Então, nesse caso, essa vertigem repentina tem que ver quando começou, exatamente, foi quando ele chegou no limite dele e o corpo começou a falar. Existem situações em que a pessoa, às vezes, por não saber como resolver, ela acaba jogando para o inconsciente e se acostuma a viver com aquela situação. Só que o corpo não se acostuma, não. O inconsciente, ele toda hora vai mostrar para a pessoa, através de somatização, que a pessoa precisa arrumar uma harmonia interna. Um outro caminho. E está aqui. O papai está muito perturbado desde a infância dele e que agora desencadeou isso. Quanto tempo faz que ele teve um problema sério de não conseguir mais escutar uma determinada mulher de grande poder? Pode ter perdido essa mulher? Pode ter tido uma briga, uma separação, um divórcio, alguma coisa que ele teve que segurar, não pôde se colocar, não pôde falar? Ele deveria fazer a oração no perdão um dia para o papai dele, um dia para a mamãe dele, os 90 dias. Mas se ele não acredita, se ele não pode, faz você, para você se transformar e emanar para ele uma outra atmosfera de amor, palavras mais suaves, que ele não se sinta mais agredido por mulher. Tá bom? E vai corrigir sim. Certo? E agora nós temos aqui a Daniele. Ela pergunta, como evitar ter problemas cardíacos? Depois tem outras questões. Eu falo muito sobre isso, né? Porque o coração, eu sempre falo que ele representa uma pessoa muito simples e desapegada. O coração. Ele bate, leva oxigênio para todo o organismo, para todo o sangue, depois ele bate de novo e manda o gás carbônico embora. Ou seja, só o que passa por ele que faz ele funcionar. Então, ele não guarda nada, ele não se apega, ele não nega nada, ele vive para a equipe, ele se doa sem querer nada em troca. E ele também não está preocupado se gostam dele ou não. Então, a gente sabe que toda pessoa que tem uma tendência a ser cardíaca, seja porque a família é cardíaca, por causa de um temperamento repetido, o temperamento do cardíaco é raivoso. Todo, eu pergunto muito para cardiologistas, porque eu tenho muitos médicos que trabalham com a linguagem do corpo. E eu pergunto para os cardiologistas, você conversa muito com seus pacientes cardíacos? Sim, conversamos muito. Qual é o temperamento que você percebe que é mais forte nos cardíacos? E todos respondem a mesma coisa. Eles são rancorosos. Guarda rancor e tem pavio curto, explode no nervoso estranhamente. E os cardíacos, eles acham que isso é normal, porque as pessoas é que afrontam eles, porque são as pessoas que deixam ele nervoso. Não. Buda deixou bem claro que uma pessoa só consegue fazer você perder o controle, mostrar teu lado feio, se você tiver esse lado feio dentro de você. Porque quando uma pessoa, ela não tem raiva no coração, quando ela não tem mágoa no coração, quando ela não é explosiva, não é agressiva, podem fazer o que quiser, não conseguem tirar isso de dentro dela, porque não tem isso dentro dela. E os cardíacos, por eles terem tido uma infância de grande autoridade em cima deles, eles se tornam pessoas muito rígidas, apegadas, controladoras. Eles não percebem que controlam tudo. Eles controlam a sua palavra, te corrigem o tempo todo. Se você pega esse copo, eles falam que tá errado, não é? Tem cardíaco que não faz isso, aparentemente. Mas por dentro, ele fica criticando, eles são perfeccionistas. Exigiram dele na infância perfeição, por alguma autoridade, seja papai, mamãe, quem criou. Então, para não ser cardíaco, precisa orai e vigiai. Lembra que Jesus falou? Orai e vigiai. Perceber, quando você perde o controle, outras pessoas estão calmas. E o cardíaco perde o controle porque ele quer corrigir, ele quer consertar, ele quer falar. Para quê? Se nada vai adiantar. Brigar no telefone com alguém, não é? Quando ele quer até discutir uma questão financeira ou corrigir alguma coisa que alguém fez contra ele ou contra outras pessoas. Tem vários comportamentos do cardíaco que ele precisava aprender a mudar. Seja com psicólogo, psicanalista, PNL, programação neurolinguística para desprogramar a infância dele. Ele não precisa corrigir tudo. Ele não precisa ser perfeito em nada, mas também deixar para lá. A gente percebe que o cardíaco muitas vezes tem pressa, ansiedade. Parece que ele vai, que a gente brinca, né? Tirar o pai da forca. Então, ele está correndo ou dentro dele, controlando. Vai acabar com o coração e com as artérias. Vai entupir os vasos sanguíneos e as artérias. Deixar fluir sem medo. Deixar acontecer e saber aceitar as coisas que vão embora. Porque o cardíaco é tão apegado que quando ele percebe que vai perder alguém, uma empresa, um filho que cresceu e vai embora, até filhos que vão casar, que na verdade ele não consegue, o cardíaco dificilmente consegue perceber que ele está ganhando mais um filho ou mais uma filha. Ele sente que a pessoa está indo embora, o filho ou a filha. Tudo é perda para o cardíaco. Tudo é sensação de perda e abandono. Porque teve isso na infância, mesmo que ele não lembre. Precisa ser uma pessoa desapegada. Precisa praticar a meditação, para o alinhamento dos chakras, fazer terapia e o mapa astrológico para saber qual é a missão espiritual verdadeira. Espiritual, não missão de vida. Missão espiritual verdadeira da pessoa que não quer ser cardíaca. Ah, mas a minha família toda, o médico falou que meu pai é cardíaco, eu vou ser também. Não necessariamente. Por quê? Porque os geneticistas mais atualizados, eles sabem que a repetição do padrão mental e comportamental que gera a mesma doença da família e não a genética propriamente dita, porque ela é mutável, ela pode se transformar. Se a pessoa for uma pessoa mais calma, mais desapegada, mais serena, claro que dá para conquistar isso. É você achando a sua tarefa verdadeira sobre a Terra. Aí você vai mudar completamente, vai ter paz de espírito e se eu fosse você, eu pararia de comer animais. Faz sentido sim o que eu estou falando, é só pesquisar. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. Você diz, Dani, que você tem depressão e que é difícil para você ser aprovada em entrevistas de empregos por ser tímida. Depressão, pela linguagem do corpo, pela psicanálise, é uma pessoa que carrega dentro de si muita raiva e frustração arrastadas por muito tempo. Imagina, você nunca pode ser você. Olha só, já está fazendo perguntas de que você está sempre sobrecarregada, fazendo tudo para todo mundo, menos para você. Por isso que precisa ter o autoconhecimento pela linguagem do corpo, pelo mapa numerológico e também pelo mapa astrológico. E você vai precisar mudar o leme da sua vida e começar a fazer coisas que te dão alegria no coração. A depressão é raiva e raiva é uma grande frustração esmagado dentro de você. Timidez, timidez é orgulho. Então, imagina o quanto que você já sofreu, o quanto que você teve que viver por você mesma e nunca pôde ser flexível por medo de abusarem, né, de tirarem coisas suas ou até de ofenderem você. Então, você ficou fechada. Emprego, o emprego tem a ver com papai. Então, para você poder ter dinheiro, prosperidade, financeira, você precisa sim perdoar o papai onde quer que ele esteja. Através de terapia, através da oração do perdão, que está no meu site, que você faz um dia para papai e um dia para mamãe. 90 dias, sempre vou falar isso. 90 dias é o prazo do tempo de reciclagem da psique. Menos de três meses ou mais de três meses, é como se um ciclo não fechasse, ok? Então, faça assim. E você também diz que é do signo de touro com ascendente em gêmeos, lua em escorpião. Ok, o touro já demora mesmo para você tomar uma decisão porque é cautelosa demais. Ter medo demais está errado. Ser cautelosa é uma coisa, precavida é uma coisa que o touro é muito cuidadoso, ok? Mas você está mostrando que o seu gêmeos está completamente frustrado. Gêmeos, sabe fazer de tudo. Fala, conversa e você não, você está fechada, está tímida. Então, lua em escorpião, vivendo do passado. Então, está na hora mesmo de você fazer o seu mapa astrológico, buscar terapia para você saber que está guardando coisas da sua infância, tá bom? Se abra, minha irmãzinha, se abra, perdoa o passado. Aí você vai ter uma vida bem legal, tá bom? Vamos lá, gente, olha, a agendinha, só lembrando que em 2024, em abril, eu estarei na Califórnia, em São Francisco, dando lá o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. São dois dias, sábado e domingo, em abril de 2024, em São Francisco, na Califórnia, com a minha querida Fernanda. E no meu site vocês encontram o acesso a ela, pra fazer as suas inscrições, tá bom? Gente, dia dois e três de dezembro, agora, 2023, eu estarei em Maringá, no Paraná. No sábado, é o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. E no domingo, em Maringá, curso de meditação, para você aprender a fazer em casa. Então, é claro, você precisa estar com roupas brancas e calças compridas confortáveis. Nada de saia curta, nada de short curtinho, roupas confortáveis, porque vocês vão ficar sentados no chão. Porém, pra quem tem dor nas costas, dor na coluna e nas pernas, pode ficar numa cadeira, não tem problema nenhum. E isso será no domingo, no dia três de dezembro. Você pode fazer só o curso do sábado, ou você pode fazer só o curso do domingo da meditação. Ou fazer o pacote lá de fazer linguagem do corpo no sábado e meditação, pra você aprender a fazer em casa, no domingo, em Maringá, tá bom? Nos dias nove e dez de dezembro, eu estarei em Itajaí, Santa Catarina, linguagem do corpo e os mistérios do universo. Lembrando que o nome do curso é sempre o mesmo, mas o curso é sempre diferente, porque eu sou movida às energias do grupo, né? As pessoas me movem, eu canalizo, tem as partes básicas que eu sempre falo, e o curso vai se transformando, trazendo sempre novas informações. Qualquer pessoa que já fez o meu curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo, quando vai fazer um novo curso com o mesmo nome, elas falam, nossa Cris, parece outro curso. Não parece, é outro curso, então vale a pena às vezes repetir sim, tá bom? Dia nove e dez com a minha querida Cris Falcão, que ela que é a organizadora lá de Itajaí, ainda cabe gente, tá bom? Gente, dia vinte de dezembro, eu vou dar uma palestra na minha escola, na Vila Mariana, em São Paulo, que é como ser feliz no amor e como ter dinheiro, prosperidade financeira, uma palestra que é online e também presencial, na minha escola, na Vila Mariana, tá bom? Olha só, gente, tá acabando o final do ano e você que gosta aí de fazer curso longo comigo, faça já sua inscrição, hein? A sala cabe até cento e poucas pessoas, não perca tempo. Em janeiro de dois mil e vinte e quatro, no dia dez, na quarta-feira, começa, é o início do meu curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas. Será um curso toda quarta-feira a cada quinze dias, pra dar chance de muita gente de outras cidades poderem ir. E esse curso terá duração de dois anos, exatamente porque é a cada quinze dias. Tem o horário da tarde e tem o horário da noite. E lembrando que não pode faltar no primeiro dia, viu, gente? Não pode faltar no primeiro dia de aula, porque estará no dia dez de janeiro, dois mil e vinte e quatro, porque eu fecho uma conclusão, né? Eu fecho uma conclusão e não pode entrar na segunda aula. Os meus cursos são assim, tá bom? E lembrando também que, ah, esse curso, que é de dois anos, é só presencial. Mas, Cris, eu peço desculpas, mas esse curso tem tantas vivências que mexem tanto com o seu interior, porque ele é um curso terapêutico. E eu não posso dar certas vivências onde necessita, às vezes, de um abraço ou de eu ficar de olho na pessoa conforme as emoções dela, ser online, porque eu não estou com você lá longe, né? Aí longe, pra eu poder te ajudar. Então, esse curso é apenas presencial. Dia onze, na quinta-feira, somente a tarde, o curso de linguagem do corpo para a saúde, somente para médicos, ok? E desta área médica, você, é claro que pode, é, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, enfermeiros, todas as pessoas da área médica, inclusive educador físico, porque precisam trabalhar com a cura do corpo, não só com ginástica, né? Não só com exercícios, mas entender perfeitamente que o corpo fala e como recobrar a saúde da pessoa pela linguagem do corpo. Então, se inscrevam já para o curso Só para Médicos, que é no dia onze de janeiro, dois mil e vinte e quatro. Esse curso terá duração de um ano e meio e está apenas a cada quinze dias pra você. Gente, vamos lá? Março, começam os cursos de psicanálise e eu estarei em Portugal outra vez em março. www.linguagendocorpo.com.br, o telefone 011-5574-9010. Muito obrigada e paz profunda.